Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento John Oi Cadê o... O teu ajudante Aqui, o teu companheiro Não tô agonizando o assunto, Chris Por quê? Vocês brigaram? Não, eu matei ele Eu matei ele, véi Você ia falar assim Não, eu sentei porrada nele Ele brigou, tipo, literalmente Eu sentei a porrada nele, véi Porque eu dei o alt-tab do jogo E a hora que eu fui voltar pro jogo Eu cliquei na tela e tava na frente da minha arma Por que a sua cama é tão bonita assim, cara? Eu roubei lá do chefe pirata Ah, vagabundo, eu vou pegar pra mim Peguei Ah, você veio aqui Caraca, véi Atira Vai encarar? Atira Caraca, velho Debolado essa arma Vou lá pro planeta Ah, eu não quero mais a minha Vou criar uma dessa depois Você vai ter que subir lá pra comprar Só comprei uma dessa Eu tô sem pixel Então, quer ir pra direita hoje, Chris? Não sei Vamos lá, vamos testar a sua arma aí E aí se for boa E depois eu vou buscar uma pra mim Depois você vai dar pra buscar uma pra você Tem outras armas também Eu só testei duas até agora Não, mas essa daí espalha o tiro Eu tô achando que é só um tiro Eu fiquei pensando Ah, eu não vou pegar porque Deve ser só um tiro e tal Sim, tem outras que é só um tiro Tem uns bichos lá em cima, ó Olha Não É, dá pouco dano, viu? Mas sai lá, véi Acabou, acabou a energia Mata eles agora Olha, agora Agora que tu atiçou eles Mas morreu Ah, gente, você tá muito bolado Você pode pular Você tem uma bolada A gente vai arrumar um negócio desse Que pula pra você também, Chris Um dia Ninguém sabe lá nos comentários Ninguém deixa lá Ninguém sabe, né, na verdade Onde tem essas paradas, né? Ninguém sabe, é Aqui, ó Vai matar os bichos Que eu vou pegar esse treco aqui Você já viu o meu O meu é mó ruim, cara Olha lá Eu quebrou uma espada Agora eu tô usando uma com lacinho Olha lá Uma pedrinha com lacinho Vai lá, testa, estrego Olha lá Ó, 27 Já só arranca quanto? E a normal Ah? Quer ver? Vou testar outra arma aqui Calma aí Olha lá Deixa eu ver Essa aqui tem 9 de DPS Mas ela espalha Então vamos ver Essa aqui tem 10 E não espalha, eu acho Vamos ver Mentira? É a lanterna? Nossa Carma feia Ó Ah, mas é fraquinha Sim Gostei não Acabou com a brincadeira Sim, acabou com a brincadeira Deixa eu trocar de arma Que essa aqui eu não consegui também Cadê? Pega outra Vamos ver Esse aqui dá 10 Ó, esse aqui é tipo um shot É, a minha arma ela é bem lenta Ó Ó Olha isso daí Que da hora Sim, vem Que isso, vem Acabou, acabou Não, eu gostei É que arrancou muito pouco, velho Pelo menos dá pra atacar de longe Talvez seja bom pra matar algum boss Hum Já ataca de longe Provavelmente Prende o boss e... Usando esse treco Deixa eu ver aqui outra arma Olha essa aqui Qual? Tira Olha Sniper Olha Vamos ver Essa lá Errei Olha, o comenta na vida Sim 11 Só que essa aqui ataca devagar Que que é isso? Por que tá escuro aqui, velho? Não tô gostando disso Olha, um buraco aqui Tem bicho lá Não vai lá não Vai, vamos ver Ai Ai meu Deus Acabou morrer Acabou bala Acabou fome Sede Energia Acabou alguma coisa Acabou alguma coisa Ih Nem eu consigo chegar lá É Vamos lá pro avante Avante? Sim Avante Por que o meu não funciona assim Igual o seu, velho? Tá bom Olha o uro Uro Agora a gente já só tira Vagabundo Sim Olha lá Opa Nossa, a gente tem um bicho lá no escafoneu do Judas, velho Ok Não traz pra cá não Vou pegar minha espada aqui pra matar esses bichos Ainda não acostumei com essa arma Acabou E agora o que eu mais gostei Foi aquela que espalha Uau Ó, outra aqui que Rolada, vamos ver Hum, eu não acostumei com o timer nessa aqui Porque ela é muito lenta ainda Olha Opa, o que é isso aqui? É neve, é neve Vai embora Neve, né? Eu nem sabia Eu vou pegar tudo Você pegou tudo, ai, Catou Era silver Nossa, é muito lenta essa arma, cara Será que tem, tipo Uns upgrades Que você pode dar na arma Deixar ela mais rápida Mais forte Dá aqueles efeitos de, tipo Veneno, né? Olha as baladujinhas passando Estou 10km da frente dele Espere Espere eu Essa aqui parece bacana Olha que vagabundo Vai me largar pra trás mesmo Opa, caiu um só o material Caiu? Sim, caiu dois Eu não sei pra que serve o seu material Hum, serve pra fazer item Você já viu algum item que faz com isso? Sim Não vi não Joga Que inveja desse pula, pula Eu quero um desse Você quer uma arma, eu te dou aqui Não, eu quero um pula, pula Eu quero um pula, pula Pula, pula eu não tenho Ah Próximo pula, pula vai ser o seu Aí alguém vai dar no comentário Não, mas você vai lá na arma do Jean e... E faz o que fazer Ai meu Deus É, tá meio perigoso aqui, hein Sim, pula, pula, pula Vou trocar de arma Que essa arma aqui é ruim Vou ficar com aquela lá Que ataca rapidão mesmo Olha o Dino Ah, deu mole nele Vem aqui por baixo Não, essa aqui é ruim também Qual que é a minha arma boa? É a 12 Será que é essa? Sim, é essa aqui, velho Olha Que que é esse aí? Ah, um baú Que que tinha? Eu vi Eu vi Um cutucador? Um cutucador espacial É bom Não, uma porcaria E só bate pra baixo Só pra baixo? Sim Olha, opa, tem um bicho em cima Ah não, eu quero um desse, cara Eu quero um desse Eu quero uma arma desse também Calma aí que eu tenho outra dessa aqui 12? Sim Você tem duas 12 Não, não é a mesma Mas a outra é 12 também Atira desse jeito Me dá uma 10 Eu quero brincar também, chega Me dá Deixa eu ver Vai tá aqui, vai Me dá Vai tá aqui Toma aí, vê se é essa Vê como é que é essa atira Olha aí Vamos ver Vamos ver Tchuf Sim 12 também Olha Olha, velho Olha aí Quanto que ela tem de DPS? Tá, 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 tá Quanto de DPS? Quanto de nada Dois DPS até Não, DPS O meu DPS Nossa, é muito ruim essa arma, cara Sério Não, a minha tem 2 de damage per shoot E 9 de DPS Quanto tem, eu não sei Com a arma no meio dos bichos Tem 10 DPS Olha, melhor que a minha Tem arma melhor, olha ele aí Pois é, dá só E as duas é ruim As duas é ruim Sim O que que é isso aqui? Ó Ah, velho Olha lá Pelo menos ataque de longe, velho Olha Toma um monte de dano, bicho Olha Tô tralhando o coitado Não morre Ah, e acaba a energia no cima E a energia ainda acaba É, eu prefiro usar as armas de melee Sim, eu também Será que esse aqui é mais estiloso? Sim, é mais bonita Vai bater no chão aí, ó O tanto de coisa que tem Bata esses bichos Essas cabras aqui, demônios Olha o tanto de bandagem que tem Pegar tudo Você não ataque Isso é de boa Olha o tanto de ferro Coitado, bicho Nem viu Nem viu a morte Muito ferro, muito ferro Pra deixar pra trás Muito ferro pra deixar pra trás Pronto, vambora Ó Nossa, esse planeta aqui é muito da hora, velho O bioma dele É... Esse aqui é... Esse planeta aqui Tem nome pra ele Qual que é o planeta? Minas Minas? Por quê? A planeta das cabras Ah, beleza Isso aí em Minas tem cabra Que é a toa Ah, e cabra que fica ali de casa Ah... Acho que sim Cata Ó, vai ter um bicho diferente aqui, hein Cadê? 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 Aqui, adentro desse buraco Vai lá olhar então, vai lá Olha ele lá Olha Você viu? Vai lá, vai lá já Não Vou pegar minha arma aqui, calma aí Vou tirar nele aqui Atirei também, criança Morreu Você caiu? Olha, dropou 60 de pixel Ai, se eu soubesse eu tinha pulado primeiro E agora você não sai Olha, catou Oh, me prendeu ainda Por que é que não sai agora? Catou, que truco Olha Que vagabouro Não sai Tá escuro Já Já Tira o negócio e você correndo Vagabundo Sim Deixa pra mim Se vira com ele aí Opa, tem umas paradas boas aqui, hein Ó Só silver Só pra pegar Só pra pegar Ah Aqui aí, gente Aquele jacareza de 60 Pega aí Sim O outro era verde Ah, dropou 60 também Dropou nada Sim, calma 60 pixel E o seu material Pra mim não, não tem nada Matou o HP Opa, obrigado Meus mandatos Tá com 139 124 Eu tô usando tudo já Opa, esse aqui eu acho que era do bem É Na dúvida, né Na dúvida Olha o tanto de ferro que tem ali Esse ferro depois Quando a gente não precisa Aparece de monte Olha só A gente não tá com frio Será que Nosso equipamento já Já aguenta esse inverno aqui Porque esse aqui eu acho que é um inverno mais Mais fraco, né Olha minha vida, velho Agora que eu vi Tá, então Aqui Vai bater no chão O chão tem coisa boa Pronto Ué, aqui é outro bioma Feito no mesmo planeta Sim, tem vários biomas dentro do planeta Neve Gelo Inferno Inferno? De astronautas Vai, mata Demone Morreu Acho que já tá quase dando a volta, hein Será, velho? Será que ele vai zerar o planeta já? Ai, meu Deus É um bichinho diferente É boss isso aqui? Não, né, não Não Quantos pixels? É uma bichona Não sei isso Só Olha outra aí Olha que da hora ele fazendo efeito com as patinhas 75 pixels, dropou Mentiroso Peguei 6 pixels, não Você pegou 6 é outra coisa Vem aí pra você ver 10 pixels Ai, isso aqui vai dar bastante pixels Ai, caraca Ai, morri Morri Olha a minha vida Sai correndo Sai correndo Não deu Morri Não eu pergunto Vai, rote SON